Eu me chamo Jaqueline Cieberdi e sou arquiteta e hoje vamos falar sobre negligência em edificações. Estamos na primeira semana útil do mês de março, porque é a semana posterior ao carnaval. Como dizem aí, é a partir de agora que as coisas começarão aqui no nosso país. Porém, nós passamos por um mês de fevereiro, bastante conturbado nesse ano de 2019, onde foram marcadas por duas grandes tragédias, sobre a barragem de Brumadinho e o incêndio no centro de treinamentos do Flamengo, o Ninho do Urubu. E dentre várias postagens que eu vi durante esse mês, uma me chamou muita atenção e resume tudo o que eu quero falar hoje. Negligência gera tragédia. A tragédia é esquecida. O esquecimento gera impunidade. Impunidade gera negligência e negligência gera nova tragédia. Lá no centro de treinamentos do Flamengo, ele não tinha o alvará de funcionamento, porque a documentação não estava em ordem. A construção estava construída em desacordo com o que estava aprovado na prefeitura, por isso não tinha o abitse. Eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre abitse, vou deixar o link na descrição, para que você possa entender as etapas desse abitse e por que ele é importante. Também ele não tinha o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. Até hoje, o Ninho do Urubu não possui o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros, que atesta que há equipamentos contra incêndios funcionando. O clube apresentou o projeto de segurança em 2010. A última vistoria foi em novembro do ano passado, mas segundo o Corpo de Bombeiros, ainda havia pendências para emissão do certificado. Sem ele, o Flamengo não recebeu da prefeitura o alvará de funcionamento do Ninho do Urubu. O centro de treinamento continuou funcionando. Nos últimos 14 meses, o Flamengo foi multado 31 vezes pela Secretaria Estadual de Fazenda. A primeira, em outubro de 2017. A última, em 14 de dezembro do ano passado. Apenas 10 multas foram pagas. Aqui na porta do CT, a gente tem o edital de interdição, que na verdade é um edital de 2017, que foi quando a prefeitura do Rio de Janeiro pediu a interdição do Flamengo. Só que o CT continuava funcionando, o Flamengo continuava trabalhando aqui no CT. E hoje, a gente tem aqui o documento assinado, afixado novamente em 27 de fevereiro de 2019. Portanto, esse documento foi revalidado, mas é o mesmo documento de 2017, que diz que o CT do Ninho do Urubu não pode funcionar, pois não tem alvará para o funcionamento do estabelecimento. Também já gravei vídeo sobre o projeto de corpo de bombeiro e por que você tem que fazer o projeto de bombeiro. Também vou deixar o link na descrição. Como eu faço o projeto de bombeiro aqui no escritório, então eu vou falar um pouco sobre as medidas preventivas. As medidas preventivas, elas podem ser ativas ou passivas. As passivas são as medidas construtivas da edificação, ou seja, uma saída de emergência corretamente dimensionada para a quantidade de ocupantes daquela edificação, uma escada de emergência corretamente projetada, com a largura correta, altura e largura de degraus também, porque isso daí permite que em caso de alguma emergência as pessoas consigam evacuar o prédio ou a edificação com uma maior facilidade. E as medidas ativas são as medidas que dependem de alguém para poder acioná-las, no caso um extintor ou um hidrante. Mas é importante que quem vai operar isso tenha feito um curso de brigada de incêndio para que consiga operar esses equipamentos de forma correta. Então quando o bombeiro vem e faz a vistoria, ele vai verificar todos esses itens. E se estiver de acordo, ele vai emitir o laudo. Se não estiver, ele vai apontar aonde não está correto e vai dar um prazo para que você se adeque. E aí depois ele retorna para daí fazer uma nova vistoria e poder emitir o laudo. Uma edificação que tem o laudo do corpo de bombeiros, ela está isenta de pegar fogo? Não está. Porém, se ocorrer, os danos serão menores. Porque o objetivo de você ter um projeto de prevenção de incêndio aprovado, você ter o certificado, é primeiro lugar proteger a vida e em segundo o patrimônio. E como nós vimos nessas outras tragédias, tantas que aconteceram, como a da tragédia da Boate Kiss, a tragédia de Brumadinho e a do centro de treinamentos, a primeira coisa que foram verificar era se a documentação estava em ordem. Então, o que eu quero dizer assim, não dá para brincar com essa questão. Se a sua edificação não está em ordem ou se veio a prefeitura e te notificou para você poder regularizar ou se o bombeiro foi e não passou na vistoria, procure regularizar. Tenha esse cuidado, porque é um cuidado com o seu patrimônio e o cuidado com as pessoas que vão ocupar esse espaço também. Esse é um assunto que eu gosto bastante. Estou preparando um curso sobre projeto de corpo de bombeiros. Se você tem interesse, eu vou deixar o e-mail para que você possa mandar para mim. E daí, quando estiver com tudo pronto, eu te mando maiores informações. O vídeo de hoje fica por aqui. Até o próximo!